Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Guerreiros Buscretes. O vídeo a seguir é um corte extraído do nosso último Buscast de primeiros socorros, na qual tivemos um bate-papo muito interessante com o especialista em resgate de áreas remotas, meu xará, o Ângelo Testa. Durante o bate-papo é lógico que o questionamento sobre qual seria o melhor kit de primeiros socorros ideal, né? Ele pôde mostrar ali ao vivo, para todo mundo que quisesse ver o que ele leva no seu pequeno kit de primeiros socorros. Confira logo em seguida. Qual é o kit de primeiros socorros ideal para quem está sempre no mato, praticando atividades outdoor, seja qual ela for? E se fica à vontade se quiser mostrar o seu kit que você carrega, mas pensando sempre na galera que não é tão experiente. Mostra o seu kit se quiser, mas também para a gente que não é tão experiente aí na área médica. Tá, eu, a princípio, uma lanterna, tá? Ah, Anjo, o que tem a lanterna a ver com o primeiro socorros? E se eu tiver a noite no mato, tiver perdido, lascou. Se eu precisar verificar a pupila dilatada, alguma coisa assim do tipo, eu tenho uma maiorzinha que fica no meu kit e tem uma menorzinha aqui, ó. Não vou colocar ela aqui de frente para a câmera porque é opusca a imagem, mas é uma lanterninha pequena. Eu tenho a manta aluminizada, tá? Essa manta eu já usei, tá? Por causa de hipotermia. Não, dá para ver que você usou, porque depois que abre, nunca mais você bota no mesmo formato, né? Não, é porque essa daqui, inclusive, ela fica dentro do meu kit, ela está dobrada, estou abrindo ela aqui, ó. Ela fica dentro do meu kit, tá? De uma maneira, no bolsinho, na lateral da minha pochete. Muito importante nós termos, vou abrir aqui, ó. O nosso famoso crepom, tá? Ou atadura, cada um chama aí de um jeito. Dois rolinhos desse de atadura ou três dentro do seu kit. Não vai fazer peso para atrapalhar em nada, tá? É bastante interessante a gente ter um rolinho desse de atadura dentro do kit. A luva de procedimento, tá? Porque igual você falou lá no início, Xará, a questão de fazer a CFC ou a limpeza da ferida, né? Digamos que eu vou tratar com sangue, eu vou trabalhar com sangue, por exemplo, na fratura esporte. Eu não posso enxergar com a minha mão. Esse é aquele mais comum, né? Aquele que é de cirúrgica, nada disso não. É o mais comum para você prevenir sujeira e infecção, né? É, a luva de procedimento normal, tá vendo? Fácil de ser usado, tá? Isso aqui é essencial para a gente trabalhar aí com uma ferida, com uma fratura, alguma coisa. A gase, né? Que todo mundo conhece, que a gente usa aí para fazer a limpeza do machucado, fazer uma compressão de uma hemorragia. Eu, particularmente, por ter conhecimento e saber usar, eu tenho o meu torniquete. Deixa eu pegar aqui minha... Esse aqui é o meu kit de primeiro socorro. É uma pochete. Esse é o profissional, né? É, mais ou menos por aí. Essa aqui vai do lado da minha perna ou pendurada na mochila, tá? Mas é interessante, é igual um rolinho de esparadrapo, tá? Não precisa ser tão quanto esse meu aqui, mas é interessante termos. É bom ter uma agulha, geralmente eu carrego uma agulha dessas de seringa, que ela vem encapada, tá? Uma ou duas agulhas é bom, porque dependendo da situação... Esterilizada, né? Esterilizada, para tirar um ferrão de abelha, um ferrão de marimbonda ou de vespa. Esterilizada, chumaço, tá? Esse aqui é um chumaço maior para compressões também, para limpeza de feridas. Um canivete pequeno, tá? Porque, claro, eu não vou... No meu, tudo bem. No meu, eu tenho a minha tesoura de ponta-romba, mas não é que todo mundo vai carregar uma tesoura dessa. Então, eu levo um canivete. Tem aquelas tesouras que o pessoal também compra em ADC, né? Tático, né? Tem aquelas meiascinhas, né? Eu tenho aqui as minhas agulhas, agulhas de seringa que eu carrego, tá? Porque ela vem encapada, vem toda limpinha, estéreo. Então, tipo assim, algodão, tá? Um chumaço de algodão. É interessante você ter também no seu kit aí, no bolsinho lateral da mochila. Uma coisa muito usada, gente, e poucas pessoas dão ênfase e a gente usa muito no kit de emergência, até para proteção, é o nosso famoso preservativo. Por que eu estou falando aqui na questão do preservativo lá no meio do mato? Porque esse preservativo, uma vez que eu abro, por exemplo, se eu preciso fazer uma... Digamos que eu tenho uma... Igual o Xará falou logo no início, eu tenho uma... Uma lesão. Uma lesão. Eu posso pegar o preservativo, fechá-lo aqui, tá? É... Passar aqui um esparadrapo, uma fita crepe, uma silvete, uma coisa assim, eu tenho a minha mão protegida. Até mesmo para mim fazer um procedimento, se eu não tiver a luva de procedimento. Esse preservativo, ele tem o lubrificante, que é a vaselina. E a vaselina, gente, todo mundo sabe. É... A quantidade de coisas que a vaselina pode fazer. Você pode fazer fogo. É sobrevivência? É. É primeiros socorros? É. Você pode lubrificar? Pode. O material que tem nesse preservativo é lubrificante. Ela é... Você pode proteger um celular, você pode proteger um... Um corte, uma ferida. Você pode usar ela para fazer uma mobilização. Você pode usar ela para fazer... Eu fico imaginando até esse exemplo que você deu no caso, né? Que é, por exemplo, a pessoa se acidentou em um momento de chuva. Aí você vai lá e limpa. Só que ela tem que continuar andando. Vamos supor, na mão, né? Que normalmente é onde você apoia. Aí rasga a mão. O que você faz para proteger, né? Bota uma camisinha também para proteger ali, sem que você precise botar espalhar lá para nada também, né? Você limpa, dá aquela... Limpa o ferimento e talvez te protegeria com a camisinha também. Seria um exemplo também. É. 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 Você pode calçar ela nos pés, tá? Dependendo da situação. Se você está com a hipotermia, por exemplo, eu posso pegar algum material, calçar ela nos pés, colocar alguma coisa por baixo, com a folha seca, e calçar, usar o preservativo calçando, fechando. Eu preciso passar em algum local. É, assim... O preservativo, gente, eu sempre tenho o meu kit de pescoço. Eu sempre levo. Ele é muito útil para... O Rovano até comentou, é o Coringa do meio do mato. É verdade, Rovano. É o Coringa do mato. E no caso do... Quer falar alguma coisa, Daniel? É, vou fazer uma pergunta para o Testa. O Testa, e o que você não recomendaria para a pessoa levar, para botar no kit? O que você acha aí que seja desnecessário? Ô... Ô, Daniel, o que que acontece? Tem pessoas que, igual, por exemplo, uma coisa interessante, eu tenho algum... alguma coisa, tipo assim, alguma doença crônica, eu tenho algum problema de saúde, eu tenho algum... Tem pessoas que levam a maleta, daquele todo tamanho assim, com medicamento. O medicamento é uma coisa muito complicada. A gente... Fazer uma ministração de medicamento, quando você... Tem gente que vai se preparar para ir para o mato, e falar, eu vou levar uma mala de medicamento. Às vezes leva coisa que não precisa, leva peso desnecessário. Mas aquilo que você achar útil, necessário, para você usar, é considerável que você leve. Soros fisiológicos é bom, você leva um vidrinho. Água sanitária é bom, você leva um vidrinho. É... Tipo assim, você tem que levar aquilo que é útil. Aquilo que você não é útil, não leva. Aí eu vou levar, por exemplo, uma... Não pode falar, Daniel. Não, é o que você falou aí, que é o que você acha que é útil. Aí abre um leque de possibilidades. Tem gente que já... que eu já vi botando agulha e linha de sutura, bisturi em kit médico. Então, aí... A gente fica maior do que esse seu aí hoje. Não, fica. Mas aí que está... Mas aí que está a fala... o porquê do Daniel ter falado. O que eu não levaria? Se eu tenho um canivete, uma boa lâmina, para que eu vou levar um bisturi? Se eu não sou médico? Eu não posso fazer... Eu leigo, eu não posso chegar lá no meio do mar, tal, o xará... Pô, tem uma frepa lá, uma serpa. Eu vou fazer uma sutura. É que o pessoal, principalmente da área de sobrevivência, sobrevivencialismo, e preparação, eles... meio que romantizam muito essa questão de kit. Principalmente a parte de kit, né? Eles tentam fazer um kit mais completo possível e ainda fazem um kit backup daquele kit que é o mais completo possível para andar junto ali. Então, aí... Vou falar, Ney, que depois eu vou cumprimentar a fala do Deluco. A gente está muito acostumado a ver em grupos, né? E até em vídeos de YouTube, aquelas coisas... Kit infalível ou Kit final, né? Cara, às vezes você tem o kit ideal, é o seu kit ideal. É o seu. o pessoal eles botam os títulos dos vídeos parecendo o comercial de Polishop. É. Não percam o infalível kit número um, basta. A panela que não garra nada. Então, às vezes... Eu não falo. Às vezes o kit... Fala, Fala. Às vezes o kit médico que ele alcançou a parte ideal para ele não é o que é para outra pessoa. Não é a realidade dele. Não é... Às vezes o ciclista ele tem uma função... Ele tem uma ideia porque ele, tipo assim, ele vai falar, cara, eu tenho mais chances de cair na estrada, me ralar todo, acontecer não sei o quê. Eu preciso de colírio porque eu posso ter a chance de cair muito detrito na vista e você precisar de um pouco de água para poder limpar ou um colírio para auxiliar. Diferente do nosso que a gente tem mais suscetividade a cortes por lâmina, torções, pancada, esse tipo de coisa. Então, é diferente, né? É diferente. O Ney, é maneiro você falar isso até do ciclista que eu já vi vídeo já porque, tipo assim, eles levam muito coisa para escoriação mesmo e ranhado, já vi muito já. E também, tipo assim, sinalização. Achei isso muito interessante. Alguns usam muito aquelas lanterninhas que pisca vermelho, branco, azul, loucamente e deixa sempre guardado para quem faz muita viagem longa e à noite. Porque, vamos supor, eu já vi alguém falando que o medo deles é estarem andando na estrada e eventualmente alguém esbarra neles e eles vão varar dentro do mato e quebra uma perna. como é que eles vão se movimentar e quem vai ver eles que às vezes, né? E, tipo assim, se eles estiverem ainda em consciência, uma forma deles é fazer uso da lanterna ou então até mesmo essas lanterninhas que bike tem que fica piscando loucamente uma hora é o pessoal que pode chegar e ver, né? No grupo que eu participava de ciclismo, o pessoal recomendava levar aquelas, comprar sempre a mais aquelas faixas refletoras no kit ali da bolsa ali, caso houvesse um acidente ou se chegasse o acidente fosse no meio da estrada ali e a pessoa não pudesse ser mexida ali na hora, a gente pegar aquele refletor, pegar galhos fora ali da pista e prender essas fitas refletoras ali nos galhos e botar, tipo, o triângulo de sinalização. sinalização. Ah, igual o do teste mostrando aí, exatamente por aí, é um tipo de sinalização. Também muito pertinente para quem usa à noite e você se acidenta também. É muito bacana isso você também ter, né? Um apito, realmente, um apito também é um item essencial também, né? Então, a questão dessa lanterna de sinalização, essa lanterna é o seguinte, ela tem, essa minha aqui, ela tem oito, nove, nove tipos de pedido de socorro. Tem o SOS, tem aquela sinalização, é, uma lâmpada só. Geralmente, essa aqui a gente usa muito, ela, é, eu uso a minha, aqui na lateral do capacete, quando a gente está fazendo rapel noturno, é, ela tem várias, várias funções, né? De você sinalizar que você está machucado, de você sinalizar que você está perdido, é, e aí isso é interessante na sinalização, que é uma coisa que a gente fala bastante também na, nos nossos cursos, é sinalização, comunicação, tem uma parte de sinalização que a gente faz, ah, eu estou perdido, o que que eu vou fazer se eu estou perdido? Né, qual, qual, o que que eu posso marcar, que eu posso mostrar para a equipe de busca, para a equipe de resgate? Entendeu? Então, é uma coisa interessante você ter no kit. Outra coisa que o pessoal, vou falar, não, eu tenho um negócio para falar, não vou te falar aqui não, ferrou de vez, tem que escrever assim, ferrou de vez, tá, esse daí está perdido. Então, mas, tem uma parte de sinalização, outra coisa, um kitzinho, geralmente, a gente usa muito essas latinhas, né, de bala, a gente, eu estou fazendo propaganda não, tá, gente? mas, a gente usa essas latinhas aqui dentro, vai um, sempre a gente leva alguma coisa, isola isso aqui para não molhar, olha lá, eu já rodei também, tem a dele aí, então, tipo assim, isso aqui, gente, é um kitzinho de EDC pequeno, que você coloca com alguma coisa de primeiro-socorro aqui, é, outra coisa também, é interessante, a gente tem que, eu acho, eu acho interessante a gente saber fazer, não sei se eu vou achar o meu aqui agora, é, isso aqui, ó, isso aqui também é interessante, é um outro, é um outro, tubete, esse tubete, na verdade, isso é um tubetão, é, isso aqui, esse aqui é o seguinte, esses tubetes aqui na, na, nas fábricas de embalagem, esse aqui iria virar um, um, uma, uma garrafa de, garrafa de vodka, vira garrafa de vinho, galão, tudo desse tamanho, ele vem esse tubetezinho, ele passa por uma, uma máquina e vira aquele, uma garrafa de um litro, um pet, é, eu não sei se, o meu não está aqui agora, eu acho que eu joguei fora, porque ele acabou estragando, é, é um apito feito com bambu, bambuí, taquara, lá no meio do mato mesmo, a gente faz, você está tendo, tendo um canivete, com a lâmina bem afiada, você corta, isso é bacana pra caramba, já vi já, no, 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 no NGB, agora a gente estava descendo, dos monjolos, eu fiz uns quatro lá, para alguém que estava perto de mim, peguei aquele tubinho lá, do bambuí, cortei, tem o que a gente faz, uma, uma fissurazinha, bem fininha, quase imperceptível, na lateral dele, quando você assopra, ele sai um barulho, tem o outro que a gente corta, na ponta dele, faz dois cortes, é, também você coloca ele nessa posição aqui na boca, sopra nele, é, sai um som bacana também, então assim, são coisas que a gente vai levar, no, 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 não, não, no, não, não,